Olá, amores do meu Tum Tum! Tu pensou mesmo que eu não ia vir aqui trazer a fala dessas maravilhas, novos lançamentos? Tu pensou? Hum... Tu piscou e Suzy chegou. Tudo bem que estamos aí no segundo tempo, já aperta a prorrogação que todo mundo já falou, a internet tá pisteada desses produtos já, mas eu chego aqui com todo o meu carinho, e eu sei que muitas de vocês aí compram através das minhas falas, minhas desenhas, e eu achei justo trazer essa linha pra vocês, tá? Muita gente me pediu, fala sobre os produtos, então nós estamos aqui pra agradar você também que está aí, e que eu sei que gosta aqui das minhas perspectivas em relação aos perfumes. Não sou perfumista profissional, nunca fiz curso pra perfumista, nunca estudei, o que eu sei, o pouco entendimento que eu sei é porque eu sou ousada, eu fuço, eu futuco, eu vou lá garimpar mesmo todas as notas, acabo pesquisando e venho aqui passar as minhas percepções pra vocês como consumidora também, tá? Então vamos falar hoje da casa do Boticário? Hum... Gosta? Então fica por aqui comigo. Quando eu sinto o Boticário, não tô barganhando nada, tá? Não estou assim, puxando saco de empresa nenhuma. Quando eu sinto a marca o Boticário, não é sobre a marca, tudo bem que eu admiro, mas não é sobre a marca, é sobre os produtos, que eu me sinto bem, que eu me sinto bonita, que eu gosto, que eu vou lá e invisto meu rico e suado dinheiro, compro todos pra trazer aqui pra vocês. Não todos, alguns, né? Mas eu sempre venho trazendo novidades. E hoje eu vou falar pra vocês da linha Nativa Spa, que já é um convite a você se cuidar, já é um convite a você estar cheirosa. Ah, a Nativa Spa já tá te dizendo tudo. Spa, né? Tem mil e um produtos dentro dessa linha, entre shampoo, condicionador, hidratante, máscara pra cabelo, óleo, sabonete. É uma linha vasta de produtos incríveis essa linha Nativa Spa e eu amo de paixão, gente. Então, o Boticário lançou o Jasmine Sambaque dentro dessa linha Nativa Spa, trazendo toda uma referência aí da nota de jasmin pra nós. Pra você que ama jasmin, isso aqui, meu amor, vai de cabeça, porque é incrível, jasmin é incrível, é uma nota muito luminosa, é uma nota que traz vibração boa, positividade. Então, assim, pra você que ama jasmin, eu te indico de olhos fechados. Gente, essa linha é maravilhosa. Temos aqui na minha mão que eu peguei o Body Splash, peguei o óleozinho de cabelo, que é o multifuncional e peguei aqui o hidratante. O hidratante eu não comprei, o hidratante eu ganhei de brinde na compra que eu fiz do Boticário, tá? Esse aqui tem 50ml. O bom de tudo por aqui é que é tudo vegano, tudo vegano. O Boticário também se preocupa com essa questão aí do meio ambiente, de tudo que está à volta, né, gente? Então, assim, o bom de tudo é que é uma linha também vegana e promete muita coisa. O que que promete? Vocês sabem aí que estamos vivendo dias difíceis, né? Dias complexos, dias complicados. E tudo isso gera o quê? Muito estresse. E essa linha, ela vem chegando aí com promessa de revigorar, de trazer, assim, aquele aspecto de... É um anti-estresse mesmo pro dia-a-dia, gente. Esse anti-estresse, esse estresse que o Boticário se refere, não é o estresse emocional, não é aquele estresse pesado que já estava dentro de você, é o estresse do dia-a-dia. É aquele estresse que você acorda cedo, vai pegar o busão lotado, com medo, por conta do vírus também, de máscara que já enche o saco. Você vai pegar o busão lotado, o metrô lotado, vai ficar toda aquela coisa do trabalho do dia-a-dia, das preocupações de boleto pra pagar, de família que tem que resolver, de tudo. Toda essa coisa pesada do dia-a-dia forma um estresse em nós, né? Então, assim, a linha promete, né, em sete dias de uso aí você já vai ver a diferença aí no seu corpo, no seu cabelo, na sua pele em si, né? Que é uma linha aí que causa aí, que traz, revigora pra que esse efeito do estresse do dia-a-dia e seja, vá diminuindo, né? Vá se saindo do seu corpo, da sua mente, do seu cabelo, da sua pele, enfim. É uma linha que promete bastante coisa, então vale muito a pena conhecer. Se você não puder comprar a linha toda, compre pelo menos dois produtos, né? Além de ter dois, você ainda vai pagar um preço menor, porque comprando acima de dois produtos, o preço cai, então fica muito mais viável pra vocês que estão aí. É apenas uma dica de amiga, tá? Então, essa linha Nativispa, ela vem composta aí por oito produtos, oito. Pelo que eu me lembro aqui, acho que é o hidratante grandão, aquele gordo gigante de 400ml, o hidratante de 200ml, temos aí o sabonete líquido esfoliante, sabonete de banho, shampoo, condicionador, né? Temos o óleozinho e qual é o outro? Acho que deu oito produtos. Acho que deu oito produtos. Acho que é isso, gente. Então, assim, é composta por oito produtos que vale a pena conhecer. A vontade é de comprar todos os produtos, mas a gente se contém, porque senão a gente não vai usar calcinha, a gente não vai comer, a gente não vai comprar roupa. Então, assim, comprei só dois e ganhei o brindezinho aqui que foi hidratante. Gente, uma linha que chega pra agradar com certeza, eu tenho certeza que vai ser líder de vendas aí. Uma que promete aí anti-estresse, né? Em sete dias de uso. Além de revigorar sua pele, seu cabelo, é maravilhosa, gente. Maravilhoso. Diante de tudo que tá vivendo aí, é um convite a você ir lá comprar pelo menos um ou dois aí pra colocar no seu uso diário, gente. Gente, cheirinho muito suave, cheirinho muito pertencente a essa fragrância do jasmin sambaca. O cheirinho de um é o cheiro de todos, não tem diferenciamento aqui. Então, vale muito a pena conhecer, tá? Vou começar falando um pouquinho pra vocês sobre o óleo, o óleo multifuncional que você pode usar. Eu recebi até um comentário de uma pessoa que falou, Suza, eu nem sabia que esses óleos existiam no Boticário. E tem, minha amiga. Se você encontrar pela tua cidade aí, se joga de cabeça porque é maravilhoso, tá? Esse aqui é o multifuncional que você pode usar tanto no seu cabelo, quanto no seu rosto, quanto no seu corpíteo, né? Tem mil e um benefícios também. Eu comprei esse aqui, comprei o rosê. O rosê tá muito mais usado porque aqui tem rosa mosqueta. Nesse aqui eu sou apaixonada pela rosa mosqueta, viu? Rosa mosqueta é um óleo milagroso. Então, tem essas duas opções de óleos aí da linha Nativa Spa, gente. Os óleos multifuncional que valem super a pena. Investir nos dois mesmo com gordigás. Então, esse aqui, o Jasmine Samba, que é um óleo precioso, anti-estresse, né? O que que promete? Como eu disse, cabelo. Eu não usei no meu cabelo ainda porque eu vou colocar ele na hidratação, tá? Meu cabelo é muito pouco, muito fino. E eu não gosto de deixar aquele aspecto pesado. Apesar de que ele não tem um aspecto oleoso. Ele é meio aguazinha. Mas eu prefiro colocar, assim, três, quatro, uma colherzinha dentro da hidratação pra ver o resultado aí, assim que eu vou usar, tá, gente? No meu rosto, já usei ontem. Usei bastante o outro. Esse aqui eu usei, acho que foi uma vez. O outro eu usei três vezes. Desde o dia que chegou aqui pra mim. E eu usei, assim, três, quatro gotinhas em movimentos circulares no meu rosto. Sabe? Você passa e vai fazendo a massagem. Aquela coisa maravilhosa. Que você vai massageando. Esfrega assim pra cá. Esfrega pra baixo. Esfrega pra cima. Pra cima é a melhor saída, tá? Porque, ó, tende a subir, né? A pele fica mais... É como se fosse um lifting também. Então, você esfrega. Faz a massagem gostosa no seu rosto. Você pode deixar aí de duas a três horas. Ou você pode deixar o dia todo e lavar normalmente. Ou você pode passar a noite e dormir. E no dia seguinte você lavar normalmente. Tá? Então, assim, maravilhoso. Na pele do corpo também não causa aquela oleosidade. Some rápido da pele. Eu já tinha passado aqui bastante. Eu tô com ele que eu tomei banho. Passei, ó. Não tem aspecto oleoso. Não tem aspecto nada pesado aqui, gente. Nada. Eu tô com oleozinho e tô com hidratante também. Então, assim, maravilhoso. Textura leve. Textura aqua que não pesa. Não fica aquela coisa batumada, belecada, não. Que parece que tá fritando coxinha. Não fica, tá? Muito maravilhoso. Vale muito a pena, gente. Esse aqui é o hidratante. Textura bem densa. O meu já tá na metade. Porque eu usei bastante elepidititinho. Logo vai acabar. A textura é bem densa. Mas também se espalha rápido. Eu tô com ele aqui também. Nem sinto que eu tô com hidratante. Nisso aí o Boticário também capricha, tá, gente? Quando é acetinato tem aquela textura mais pesada. Mas esse aqui não tem a textura pesada. A pele absorve super rápido. Além de tudo, é vegano, né? Tem 96% aí de produtos naturais. E é maravilhoso, gente. O Boticário também se preocupa aí com o meio ambiente. Todos eles nessa cor cinzentada, assim, muito fofa. Achei muito linda a proposta. A estética também tá muito, muito... Tem um glow, assim, bonito, sabe? Um aspecto bonito de luminosidade no frasco. No frasco não. Na cor do frasco. Achei interessante essa proposta também, tá? Então, peguei aqui o óleo hidratante. Que eu ganhei de brinde, mas já tá contando aqui. E, por último, eu peguei o Body Splash. O Body Splash V200ml. Como todo mundo já conhece aí os Body Splash da linha Nativa Spa, ó. Maravilhoso. Cheirinho de jasmin sambac. Como eu disse, se você ama jasmin sambac, vai nele. Vai de cabeça, que você não vai errar. Você não vai jogar teu dinheiro fora. É uma linha maravilhosa, gente. Maravilhosa. Maravilhosa. Tanto o óleo multiuso, quanto o hidratante. Tudo. Eu acredito que o sabonete, todos são maravilhosos. Shampoo, condicionador. E quem sabe no futuro próximo eu não invista no shampoo e condicionador. Porque eu fiquei curiosa. Pra ter esse cheirinho nostálgico aqui. Que me remeteu muito a coisa boa do passado. Apesar de que eu tinha... Eu até falei no vídeo de comprinhas. Que ele me remeteu a uma nostalgia do passado. Foi uma fase meio pesada. Que eu tinha de 8 pra 10 anos. Mas eu tinha piolho demais. Piolho demais. Que minha mãe limpava e parece que os bichos brotavam. E brotavam. Ai que suzinha, que coisa nojenta. Mas é verdade. Muita gente se identificou, gente. Então, assim. Esse Body Splash. O cheirinho do Body Splash. Da linha toda. Me remeteu ao cheirinho do óleo. Que minha mãe usava no meu cabelo. Eu acredito que aquele óleo tinha alguma coisa de jasmin assim. Então, me remeteu. Então, eu comprei por conta disso também. Por essa nostalgia que ele me trouxe. Body Splash muito maravilhoso. De pegada intensa. Você olhando pra ele aqui. Você vai dizer assim. Suzy, mas é fraquinho, suave. Mas minha amiga, tu não subestima não. Porque o bicho tem intensidade. O bicho é bem intenso mesmo. Com pegada aí de um bolso de toalete, gente. Eu acho que ele tá custando 63 reais. E você vai ter uma surpresa com a projeção e fixação desse Body Splash. Porque ele surpreende mesmo. Maravilhoso. Tá? A linha é toda composta por essa nota aí. Predominante do jasmin sambac. E tem uma outra nota aí também. Do jasmin chinês. São duas espécies de jasmin aqui. O que eu achei interessante. Tá? Pra você que tá em casa. Não conhece ainda. O jasmin é uma espécie de flor branca, né? O jasmin sambac também é uma espécie de flor branca. Que é encontrada aí no sul da Ásia. Então, o boticário viaja. Pra trazer essas coisas boas pra nós. E é por isso que vale muito a pena também conhecer. O preço aí tá acessível ao bolso de qualquer pessoa. Eu acho que dá sim. E é maravilhoso. Como eu disse, aqui tem duas espécies de jasmin. Que é o jasmin sambac. Que eu sinto assim, nitidamente. Eu conheço. São notas que eu já tenho uma... Familiarização, gente. Eu conheço a nota do jasmin. Em quase todos os perfumes. Eu já consigo detectar ela. A tuberosa também eu consigo detectar ela. São notas que você sente. A rosa. São muitas notas que você já sente o seu olfato. Por mais que eu não tenha feito curso de perfumista, nada. Mas o meu olfato já detecta essas notas. E aqui vem o jasmin. Apesar de não ter na mão. De não conhecer essa coisa do jasmin sambac. Mas a gente sente a pegada do jasmin aqui, gente. Geralmente tem um aspecto luminoso. Um aspecto vibrante. Fresco. Que o jasmin traz pra nós aí. Todo perfume que tem jasmin. Ele carrega isso. Sofisticação. Elegância. Então, um body splash elegante. Um body splash sofisticado. Que vai deixar você cheirosa aí por muito tempo, tá? Logo que eu borrifo na minha pele, ó. O jato dele é bem maravilhoso, gente. Ó, jato bem generoso. É aquele jato que tu pode sentar o dedo assim no borrifador e dar 30, 40 borrifadas sem medo. Agora sim, se o lugar estiver muito quente e for muito quente, tu vai com moderação, né? Pra tu não se enjoar do negócio aí. Porque o jasmin, ele vem com muita evidência aqui. É geladinho, gente. Olha, cai na pele como se fosse geladinho. A gente vai sair da geladeira. Ai, que delícia. Que delícia, gente. Logo que você borrifa, a explosão aqui é gigante. Vem uma explosão fresca, cítrica. Além do jasmin sambaca e do jasmin chinês, aqui também conta com o cítrico do limão e o cítrico da mandarina, que é uma espécie de laranja, né? Tudo isso aí faz parte aí dessa coisa do cítrico fresco. Aqui também conta aí com o toque da baunilha. Você sente a baunilha. Não é aquela baunilha gourmandizada, que te lembra comida, caramelo, nada. É uma baunilha docinha. Você sente o toque da baunilha aqui. Muito gostoso, muito gostoso, tá? Aqui também tem o pômero, tem o damasco. Tem o cassis, que já brilhanta o perfume também, que eu gosto muito da nota de cassis. Temos aí o heliotropo. Heliotropo, né? E temos, por último, aí o benjoim. O benjoim, pelo que eu já vi, estudei, pra você que tá em casa e tá perdido, o benjoim é como se fosse uma espécie de baunilha. É uma nota adocicada também. Então mistura aí essa pegada doce do benjoim, que é docinho junto com a baunilha, com o frescor do limão, com essa coisa do cassis, o cítico da mandarina, né? Traz também aí essa pegada de sofisticação, de luminosidade, de vivacidade, de alegria, de perfume vibrante. É vivo, é notas vivas, que traz essa coisa de ser vibrante, sabe? Que se fosse uma nota viva, que você sente. Você passa, você sente. Então o jasmin, ele carrega isso, gente. Todo perfume que tem jasmin, ele é luminoso, ele é radiante. Ele tem tudo essa coisa de estar vivo, uma nota viva, fresca, gostosa. Então por isso que eu acho que, assim, eu já consigo identificar o jasmin em alguns perfumes. Eu amo também muito. Assim como todas as notas, a rosa, a tuberosa e outras tantas notas aí que eu amo muito, tá? Então fica a dica pra vocês aí do jasmin sabac. Eu tenho uma percepção gélida, assim. Ele cai na pele como se fosse meio geladinho, bem gostoso. Ai, que delícia. Será que é por conta do Heliotropic que traz esse frescor gostoso? Como se fosse geladinho, gente. Alguma coisa aqui trouxe um geladinho, um gélido gostoso, tá? Muito maravilhoso, gente. E assim, tem semelhança com algum outro perfume? O jasmin que tá aqui dentro, apenas o jasmin. Eu não tô afirmando que são iguais. Mas o jasmin que tem aqui, dentro desse jasmin sabac, me lembrou muito ao jasmin que tá aqui dentro do Mysterious Girls da New Brand, gente. Esse aqui é um perfume que tem uma floralidade branca, muito jasmin, muita tuberosa e muita íris aqui. É composta por essas notas aí, bem carregada nas flores. Então o jasmin que tá aqui é bem evidente. O que se eu fechar os olhos assim me remete a esse jasmin aqui? Só o jasmin. Não tô dizendo que ele abre fresco, mas só o jasmin, tá? Parece que são o mesmo jasmin sabac que tá aqui, é o mesmo que tá aqui dentro. Mas não são iguais não, tá, gente? São diferentes, evoluções diferentes. Uma que esse aqui tem tuberosa, enfim, esse aqui não tem. Então é só essa pegada mesmo do jasmin que traz luminosidade. É vivo, é fresco, é gostoso, é chique, é sofisticado. Enfim, tem percepções de um outro toalé e você vai gostar, eu tenho certeza. Se você gostar do jasmin, pode ir de cabeça, pode ir sem medo, que esse aqui tem 100% de chance de agradar você que tá em casa. Então essas são as minhas percepções que eu deixo pra vocês aqui. Dessa linha nova, jasmin sabac de O Boticário, que eu amei, gente. Vontade de comprar todos os produtos. Olha, jasmin sabac, assina o nome dele, com toda a força, com todo assim, cheiro maravilhoso, com toda a sofisticação. Assina o nome, jasmin sabac mesmo, do início ao fim. Ele predomina, ele roda aqui o perfume todo, ele passeia pelo perfume inteiro aí, se misturando ao frescor do limão, da laranja, né, da mandarina, do cassis, o docinho da baunilha, ele caminha, ele passeia. Tu vai ver ele evolução, na evolução do perfume todo dia, tu vai sentir a presença do jasmin, maravilhoso. E nostálgico, pra mim me remeteu coisa boa do passado. Me perguntaram, Suzy, ele é sintético? E eu digo a vocês que eu senti o toque, um toque. Muitas pessoas associam perfume sintético a perfume que não vale nada. Ah, é sintético, é ruim. Geralmente não é assim, gente. Tem empresas que tem a nota sintética bem furreca mesmo, bem safada, né. Já tem outras empresas que trabalham a nota sintética e fica bem, bem... É de impressionar a semelhança com a nota natural, né. Então, assim, diante dessa escassez aí que está por notas naturais, né, muitas empresas estão tendo dificuldade de encontrar, né, tem escassez mesmo de encontrar notas naturais. Algumas empresas estão, né, estão se bandindo aí pro lado do sintético. Algumas empresas estão trabalhando. Só que, assim, empresas que tem nome trabalham essa nota sintética e muita gente nem vai sentir. Eu senti um pouquinho, um pouquinho. Mas não desmerecendo a fragrância, eu senti que por ter essa nota sintética seria uma fragrância ruim. Não é ruim, tá? Esse número de perfume sintético cresce e cresce. Mas por conta dessa escassez de notas naturais, as empresas acabam, né, adquirindo mais. Eu sei que o custo fica, acho que, mais barato, barateia mais ainda. Então, assim, são vários perfumes hoje em dia que estão com notas sintéticas aí. O que eu não acho que seja um perfume ruim, né? Se ele estiver bem trabalhado, com a nota bem trabalhada, não fica ruim. Tenho certeza disso, gente. Então, é isso. Fico por aqui. Um grande beijo pra vocês que estão em casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa teu like, te inscreve. E a gente volta a se encontrar sempre. Já se Deus permitir. Tchau, tchau.